Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigati e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Nova Mutum, no estado do Mato Grosso, para verificar o início da safra de soja 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Emerson Zancanaro, ele que é presidente do Sindicato Rural de Nova Mutum, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Emerson, é sempre um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia, ouvintes do Notícias Agrícolas, estamos à disposição. Emerson, os trabalhos de plantio da safra de soja já começaram aí na região, como é que eles estão se desenvolvendo até o momento? Trabalhos lentos até aqui, né? Guilherme, os trabalhos já começaram de maneira muito lenta, bem atrasada em relação ao ano passado, nós estimamos que foi de 9, 10% o atraso em relação ao plantio do ano passado. Foram chuvas ocasionais, localizadas em alguns locais e que ainda não havia também uma umidade suficiente. Plantado mesmo, dá para se dizer, estão as áreas de pivô e algumas áreas que algumas fazendas que estão realizando o plantio do algodão plantaram soja antecipada na poeira, mas fora isso o plantio vai muito devagar. E aí, pelo que vocês acompanham das previsões, dos mapas climáticos, deve ser possível continuar esses trabalhos em breve? É, acreditamos, acompanhando os mapas climáticos aí, que nesse final de semana, durante a semana mesmo, devem ocorrer algumas chuvas esparsas e com mais intensidade, mas que a partir de domingo, segunda ou mesmo sábado, já comece, sábado próximo, comece os trabalhos do plantio. E aí, Emerson, esse plantio, a partir desse final de semana, ainda garante boa janela para soja e também para uma segunda safra de milho no ano que vem? Positivo. Ainda nós vamos ter uma janela para soja, um tanto apertada, para a colheita, janela para soja muito boa, porém um tanto apertada para depois fazer o plantio e uma boa colheita do milho. Isso está nos deixando muito apreensivo, não pode passar muito, no dia 15, essa janela, senão nós vamos ter problemas, tanto problemas logísticos aqui, porque as compras, mercadológicas e as compras já estão feitas praticamente, todo mundo já está fazendo suas compras dos insumos do milho para safrinha e questão, já que temos muitas vendas feitas da safrinha para o ano que vem. Por isso que o pessoal está muito preocupado em fazer uma boa instalação, uma instalação rápida da lavoura de soja, avisando a safrinha que já está tanto negociada quanto com os insumos comprados. E aí, Emerson, falando das vendas dessa safra de soja, como é que o produtor Ednova Mutum entra nessa safra com as vendas, muitas vendas antecipadas já fechadas por aí também, né? Positivo, tem um grande volume de vendas já feitas, o dólar nos ajudou a fazer muitos travamentos, principalmente na questão de defensivos e na questão dos químicos, né, que são os principais insumos em dólares, e esses praticamente está todo mundo travado, seja na troca ou nas vendas futuras em dólares. Agora, o pessoal está trabalhando também as vendas em reais. Ocorre que a gente não sabe como será para frente, né? Existe um receio muito grande com esse atraso das chuvas. Atraso em termos, porque naturalmente a maioria dos produtores eles plantam entre o dia 10 e dia 15 e começam as suas coletas, os seus plantios, perdão. Então, a maior preocupação que nós temos hoje, talvez não seja quanto ao soja, mas sim quanto a essa janela de soja que possibilite, sim, a implantação do milho safrinha na segunda safra. E aí, nessa segunda safra de milho, né, Marcelo, você comentou aí essas vendas já antecipadas, produtor já travado com os custos e animado por conta do mercado, né? O produtor aí de Nova Mutum esperava ampliar a área, de repente, para o milho e agora fica um pouco mais receioso. Como é que está esse planejamento? É, esse que é um dos problemas. Muitos produtores estavam planejando ampliar a área do milho. Então, alguns já estão reposicionando suas estratégias, é um pouquinho mais conservador, mas, de toda forma, nós acreditamos que mesmo se teremos uma grande área plantada de milho, talvez a mesma do ano passado, se atrasar muito, óbvio, por óbvio que ela não será maior, mas nós estamos visualizando uma questão de lucratividade interessante no próximo ano e também para 2021-2022, porque as vendas 2021-2022, elas também andaram e o travamento de muitos e surdos já está feito. É, professor, essas vendas antecipadas, né, têm sido apresentadas em várias regiões, o produtor cada vez mais travando esses custos lá para frente, é uma movimentação que cada vez mais vai ser assim mesmo, o produtor já buscando essas oportunidades para travar duas, uma, duas safras lá na frente? Olha, se isso virar rotina, será muito interessante com o nosso setor. Nós vamos conseguir trabalhar dois anos à frente, duas safras à frente e de maneira segura, travando os custos, sem correr risco, diminuindo o risco possível para a questão de seguradoras, na questão, ah, caiu, na questão de preços mesmo, não, caiu muito preço na frente, né? Então, nós não temos como pagar isso. Talvez, se nós conseguimos trabalhar nos próximos anos com essas modalidades de travamento e que o mercado nos dê toda essa visibilidade ao futuro, que, claro, ela é momentânea, nesse momento tivemos alta demanda mundial, tivemos problemas de clima, né? O etanol puxou muito o preço do milho para nós, em contrapartido aos outros produtos que permeiam ao redor do milho também, as outras culturas. Isso é muito importante. Agora, se nós conseguimos manter para os próximos anos essa tendência de comercialização antecipada para travamento dos insumos, traz uma segurança muito grande para o setor de soja e para o setor do milho. Emerson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse início de safra 2021 aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Estamos à disposição e que tomara que essa semana as chuvas aconteçam e todos consigam implantar seus valores perfeitamente. Obrigado. Emerson, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento das lavouras aí na região. Muito obrigado. Obrigado. Esse, o Emerson Zancanaro, ele que é presidente do Sindicato Rural de Nova Mutum, no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para traçar um panorama desse início de safra de soja 2021 lá na região. Segundo o Emerson, alguns trabalhos de plantio já aconteceram na região, principalmente as áreas irrigadas e algumas propriedades que vão apostar no algodão segundo a safra. Esses já plantaram mesmo sem as melhores condições de plantio. A expectativa é de que ocorram chuvas esparsas ainda, mas já ocorram chuvas nessa semana, chuvas boas para o final de semana e aí sim o produtor de Nova Mutum possa avançar com seu plantio, possa plantar soja ainda dentro de uma janela muito boa e ainda uma janela que permita o cultivo do milho segundo a safra em 2021. O Emerson destacando que no momento a preocupação não é tanto para o atraso do plantio da soja, mas sim para a possibilidade de janela para o milho no ano que vem. O Emerson apontando que o plantio da soja é indispensável até o dia 15 desse mês de outubro para ainda garantir uma boa janela para o milho, o milho que tem o produtor lá da região animada por conta dos preços altos, projetando aumento de área cultivada, já com bastante vendas futuras fechadas, travamento por insumos, então esse plantio da soja quanto antes é bastante necessário para garantir essa janela para o milho no ano que vem. O Emerson também apontando que as vendas futuras avançaram bastante na soja também e comenta que esse movimento de antecipação com negociações até para duas safras seguintes no extravamento de custos é uma tendência bastante positiva para o produtor que permite um planejamento mais bem feito, uma preservabilidade, diminui os riscos de de repente acabar perdendo, acabar tendo uma reviravolta de mercado lá na frente, o produtor já vai se segurando, ele enxerga esse movimento como bastante positivo para o produtor se estabelecendo agora daqui para frente. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Música Música Legenda Adriana Zanotto